Seja bem-vinde ao podcast Pedaços de Humanidade, meu nome é Angela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. E aí, Angela, beleza? Agora sim, vamos lá, deixa eu te adicionar. Cara, vamos continuar falando sobre nossa ansiedade ao vivo, então. Agora vamos reclamar sobre nossa ansiedade. Pelo amor de Deus, eu tava duas vezes por dia um remedinho pra ver se eu me acalmo, mas tá difícil. Não tá dando, não? É o quarto dia consecutivo de crise de enxaqueca, acredita? Hoje, agora eu tô um pouco melhor, mas eu ainda tô medicada. Então, se eu for nas neiras, qualquer coisa, põe a culpa no remédio. É, eu também, só. Tá todo mundo lutando aí com muita ansiedade. Ansiedade. Eu luto já faz dois anos e meio já, e é cada dia pior. Não, é. É da ladeira baixa agora mesmo. É, agora já era. Depois que eu dou o primeiro remédio, meu filho, já emenda nos três. Pelo amor de Deus, né? Ah, lista de remédios. Mas você tá bem? Tirando a ansiedade, tudo bem? Tirando a ansiedade, enxaqueca. Tirando, aliás, 500 coisas, você... A quarentena, o Covid-19. Aula, né? Doutorado. Aula à distância é uma bosta, né? Vamos falar a real já pra quem tá chegando. E você tá fazendo à distância, né? Doutorado à distância é embaçado, né? Porra, né? A gente espera ver, ir pra faculdade pra se sentir aluna, pra se sentir doutoranda, né? Esperei uma carrada de tempo pra chegar nisso. Agora não posso nem naquela biblioteca maravilhosa lá. Ah, pelo amor de Deus. Pois é, começou a fazer doutorado na época errada aí. É, aí acaba o mundo e a gente fica, né? Só olhando pra desgraça. Mas você, você tá chegando já nessa parte dos 14 anejos, pelo amor de Deus. É todo dia. Que paciência, meu Deus do céu. Essa semana eu desmarquei trocentas coisas, até com as meninas nessa quinta. Eu desmarquei porque eu tava com crise forte, né? E chaqueca. Mas assim, mesmo o estado normal, eu não ia dar conta de fazer live todo dia, não. Eu tô fazendo de quarta a sábado, né? Mas tem dia que é um fato. É louco! Não, você é maluco, cara. Você é maluco. Olha, você é muito fofo, você é lindo, você é inteligente. Mas olha, você é louco. Ó, agora eu tô fazendo com uma galera legal, porque se fosse um chato, eu ia ficar assim. Ah, tô me sentindo melhor de saber com uma galera legal. É, porque aí você quer aprender, você quer ouvir o que eles têm a dizer, né? Assim, então eu tenho escolhido uma moçada que eu queira aprender com eles, né? Porque de vez em quando, acho que você fazer live assim, é muito ruim, eu não consigo não. Eu quero tá ouvindo o que a galera tem a dizer, né? E uma moçada mais a minha vibe, assim, né? Porque senão também, aí eu já ia apertar na live. Ah, pô, nada a ver se... Ah, que bom. Só com gente boa. Ô, Ângel, eu separei um monte de perguntas pra gente trocar ideia aqui, beleza? Meu Deus, vai. Aí eu vou te perturbar. Mas a gente vai trocando ideia, nós dois falando, e a moçada vai dizer... Ah, ó, porque é tão sustentável, eu li a lei do chão. Não, mas eu fui a primeira e essa live ele nem gravou, cara. Pensa que essa aqui de hoje, agora vamos abrir o jogo, né? Essa aqui de hoje é porque a Bia foi a primeira. Nem eu, nem ele nunca tinha feito live na vida, né? Foi uma loucura que eu li, porque a gente desvirginou nas lives ali junto. E daí, cadê a gravação? Não, não tem! Eu perdi, velho. Eu falei assim, ó, é só baixar um programa que depois você pega a gravação. Eu não consegui salvar e deu tudo errado. Não, é, e essa live de hoje é pela misericórdia, então, né? Não, então vamos fazer uma... Nossa, eu agradeço muito o pessoal que segue, porque o negócio é... Não tô... Eu não tenho muita paciência, o pessoal já percebeu, né? Que eu já ponho os meus avisos no Facebook dizendo, não vou ficar comentando, respondendo, conversando. Porque, assim, é que, nossa, minha cabeça fica mil e com quinhentas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que tirar tempo pra conversar com as pessoas. E eu prefiro, assim, olhando na cara, né? Assim, eu prefiro sair daqui pro outro estado do Brasil, conversar pessoalmente, do que ficar conversando por escrito, né? Então, eu agradeço a paciência de quem me segue, porque eu sou extremamente chata. Nós somos, então. Ângela, deixa eu te perguntar já, pra gente já começar aqui, ó. É, Ângela, por que que você acha que, historicamente, a mulherada foi sendo posta como segunda, como auxiliária? Porque, a bom vez, eu me perguntei. Perguntinha, hein? Então, eu vou indicar o mesmo livro que eu... Ó, só pra vocês terem uma ideia. Eu tô com uma pequenininha de indicações aqui, ó. Nossa, que beleza. Separei ela dela. É o meu vício e eu quero que todo mundo vicie igual, né? Isso. Então, mas eu vou indicar o livro que eu indiquei na nossa primeira live, que pra mim é um bom começo de conversa. Porque, na verdade, assim, essa questão da supremacia masculina, do patriarcado, foi um processo. É um processo que leva tempo. Porque, estudando, que nem eu tô fazendo a minha pesquisa no doutorado, é sobre uma divindade feminina, né? Do antigo Israel. Então, quando a gente fala da questão do patriarcado, não é uma questão que sempre existiu. E as pessoas se equivocam bastante sobre isso, né? Achando que ele é um homem sempre foi. E daí você vem... A pessoa falando que tem a Bela que vai passar o resto da vida, não é? No mínimo, amiga. Pode até morrer mesmo. Mas, assim, quando a gente fala dessa questão, as sociedades mais antigas eram matriarcais. Os homens não eram o centro do universo como são hoje, né? Então, esse processo de inversão, além de ser demorado, tem um fundo da questão do poder. É uma ameaça ao poder. E esse livro aqui que eu indiquei anteriormente, A Função do Orgasmo, ele ajuda muito do William Reich. Eu venho de descendência alemã, mas eu não falo alemão. Essa função do orgasmo é um livro que ele vai tratar das relações de poder. Não é nem a questão da sexualidade em si, mas é o uso do poder, o uso dos privilégios sociais, né? Os privilégios de gênero, e o próprio sexo em si, ele é utilizado como um mecanismo de poder. Isso é muito antigo. Claro que teve grupos, como por exemplo os romanos, né? O Império Romano, em que os soldados tinham seus rapazes. Então, não era necessariamente uma questão de gênero. Mas o sexo era utilizado como instrumento de poder. Um livro que eu recomendo, mas que você só vai encontrar, por exemplo, em Sebo, né? Na estante virtual, possivelmente. E não ganho nada por fazer essa propaganda. Mas é a Nossa Senhora dos Heréticos, do Alberto Maggi. Nossa Senhora dos Heréticos. É um livro fantástico, escrito sob uma perspectiva judaica, a respeito de como Maria e Jesus eram vistos socialmente na época deles. Sim. Então, é extremamente... Era literalmente a puta e o filho da puta, não é? Exato. É, exatamente. E isso ele prova com fundamentação bibliográfica da época, fundamentação sociológica, né? Análise de escrituras rabínicas. Então, ali você tem trocentas notas de rodapé. E é um livro que eu considero um dos meus tesouros, assim. Porque eu só encontrei na estante virtual. Eu fico muito triste de não ter encontrado ele antes, quando eu fiz o meu TCC de teologia, há milhares de anos atrás. Mas, assim... Eu estou aqui matutando, né? O como que se nós lêssemos alguns textos no original, estudássemos o conteúdo e as palavras, muito do que a gente compreende, ou quase tudo do que a gente compreende, seria um chute no saco, né? Porque vai muito na contramão do que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? E do que nos foi sendo ensinado nas comunidades de fé. Até porque os nossos líderes religiosos também vieram dessa base crua, né? Muito simplória de estudos teológicos, que muitas vezes é mais para defender uma posição doutrinária do que explorar o texto, né? Exato. Eu passei mais de 20 anos ensinando a Bíblia. Do jeito que hoje eu condeno. Aí o que acontece? Hoje eu entendo que, por exemplo, faculdades teológicas, até mesmo na igreja, que o pessoal não precisa ter uma formação técnica, né? Uma formação oficial, né? Sei lá. Nas igrejas e estudos e formação teológica, o que nos ensinam não é a Bíblia. O que nos ensinam é a lente que querem que a gente use para ler a Bíblia. Sim, eles ensinam isso aqui, né? Isso. Isso aqui é o que a gente precisa, pelo menos eu e você, a gente precisa para enxergar. Então, eles dão aulas sobre isso, porque eles sabem que a gente, sem isso aqui, não vê bem. E aí eles colocam nisso aqui, aquilo que eles acham que a gente vai... É melhor para nos moldar, né? É. Sabe aqui no Sotaque vai ficar ótimo, né? Aquela vara de tocar gado. Sim. Entendeu? É ótimo. É aquela vara de você ficar batendo para o gado ir na fila que você quer. Entende? Vara de tocar gado, né? E daí o que acontece? É exatamente isso que fazem, e que eu já fiz dentro da igreja. Eu também já fiz. É, a lente, através da qual a gente quer que as pessoas leiam a Bíblia. Então, como você vai entender esse texto? Aí eu te ensino como você vai entender esse texto. E nunca ensinam na igreja a fazer essa exegese. E também, é, o cabresto que a Leda está falando aí. Sim. Essa coisa de, por exemplo, até nas faculdades teológicas, eles mostram a lente. Porque eu fiz três anos de bacharelado em teologia. Tem coisas... A maior parte das coisas que eu descobri depois que eu saí dessa casinha religiosa é materiais teológicos fundamentais, material básico de exegese, material básico de teologia bíblica, até para entender o próprio método teológico em si, eu só aprendi depois que eu saí daquela casinha. Porque quando eu estava lá, era assim, não, isso aqui, isso aqui não presta. Ah, se você ler esse ator aqui, isso aqui vai te levar para um lugar que você não deve ir. Era isso dentro da faculdade teológica. Imagina a igreja. Na igreja, você vai fazendo a lavagem cerebral e daí você nunca vai ler o texto do centurião. Então, é como o que está escrito ali. Você vai ler o que te ensinaram a ler ali, olha. Sim. E se você vai para o original, fazendo, igual diz a Leida, uma leitura contra a autorização do povo, a gente vai discernindo coisas que nos chafolham. Aí você vira isso aqui, olha. As deusas, as bruxas e a igreja. Aí você vira bruxa. Aí você vai ter que ser queimada. Aí queimam sua reputação, porque não podem queimar sua casa. Então, essas coisas, você vira... Isso aqui é As deusas, as bruxas e a igreja. Séculos e perseguição da Maria Nazaré Alvim de Barros. É... Ó, o livro é uma carrada. Mas é fundamental para entender essa ideia da demonização de quem questiona, de quem vai contra os leitores autorizados. Isso. Hoje não se põe fogo mais. Inclusive, tem um autor que foi expulso da Presbiteriana do Brasil, que escreveu Inquisição Sem Fogueiras. Porque é o que fazem hoje. Hoje você não mais bota fogo no cara, mas você cancela, né? Conforme diz aí o dito internético, né? Você cancela o cara, né? Você coloca ele no hall dos hereges, né? Sim. O Goldin foi cancelado. O Caio Fado foi cancelado. Eu já fui cancelada em menor escala. Escala com certeza que eu não sou um Goldin Caio Fado da Vida. O Leonardo Boff foi cancelado pela própria Igreja Católica, né? Então, você vai vendo os caras que... Aí, quando eu saí da casinha religiosa, eu comecei a ler esses caras. Sim, Rubem Alves, né? É Rubem Alves, exato. E o cancelamento é um cancelamento por uma questão mínima, que é questões. Esses caras perguntam, né? Tipo, o que é curioso é que essa molecada... Molecada? Essa galera, chamando o Caio e o Goldin de Moleque, né? Mas a galera questiona. Você não vê uns caras indo contra, assim, no sentido da porrada, né? Mas no sentido do questionamento. E aí, já era. Ah, eu também fui cancelado na minha família, mas não foi por motivos teológicos mais políticos. Porque, a meu ver, também são teológicos. Que também são teológicos, né? Ai, ai. Mas, ó, deixa eu te perguntar uma coisa, né, Gil? Você estava falando que a comunidade hebraica, no começo, ela era matriarcal, né? Quando foi que ela deu uma guinada, assim, pro... Pro patriarcal? Pro machismo mesmo? Vamos ver se eu vou... Vamos ver se eu sou uma boa discípula do meu orientador. Porque o meu orientador, hoje, ele é o perfeito, né? Cara, é um velhinho delicioso, é muito fofo. Só que é um gênio, sabe? Eu, quando eu comecei, eu quero ser igual a ele. Mas é assim, a ideia é que a gente também tem uma noção da Bíblia como se ela fosse uma uniformidade, uma linha só, né? E a gente ignora tudo aquilo que contradiz ali dentro. A gente simplesmente finge que aquilo não é uma contradição. Porque é uma contradição. Tem contra o corpo, tem problemas, tem o uso do nome de Deus pra justificar violência, genocídio, estupro, qualquer coisa que você condene, tem o nome de Deus como justificativa ali dentro do texto bíblico. Só que, o que acontece? O texto bíblico, ele não foi escrito por uma pessoa só. Aí você pensa, não, ele é a palavra de Deus. Bom, Deus não escreveu com a mão dele. Ele usou mão de pessoas, cabeça de pessoas, mentalidade de culturas. Então, ao fazer isso, Deus não anulou a personalidade de ninguém, nem os interesses de ninguém nessa escrita. Aí o que acontece? Hoje, se você vai trabalhar com arqueologia, que é muito importante, né? O povo gosta de pegar arqueologia só quando, entre aspas, prova alguma coisa que tá ali na Bíblia que ele crê. E tudo o resto que a arqueologia faz, que desprova, ela é que você ignora. Mas, assim, aí o que acontece? Registros, por exemplo, da introdução da escrita em contexto hebreu, israelita, é muito posterior. Então, você já bate na ideia de que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. É, até porque o Pentateuco tem uma parte que é bem curiosa, é que relata a morte de Moisés. Se foi Moisés que escreveu, então significa que os espíritas estão certos. Porque, pra escrever sobre a minha morte, eu preciso ou escrever de onde eu venho, ou eu ressuscitar, né, velho? Então, essa provocação é só pra dizer que é porque teve um encaixe na escrita, alguém foi lá e fez a análise e falou, opa, vamos falar agora como é que Moisés morreu, né? É, aí o que acontece? Claro que você não tem como só acreditar naquilo que a arqueologia achou, porque a arqueologia continua trabalhando. Ele não achou tudo. E bons arqueólogos, ano passado eu tive contato com um deles, como o Pilkensstein, né, o Israel Pilkensstein. Mas, assim, eles não dizem, por exemplo, eu tive em São Bernardo do Campo ano passado, né, quando ele veio. Por exemplo, ele sempre diz assim, uma das últimas coisas que ele falou nos quatro dias que a gente esteve ouvindo ele, é, a gente não pode dizer que aquilo que está na Bíblia, que não tem comprovação arqueológica, não é real. Por quê? Porque a gente continua escavando, continua pesquisando. Então, eu preciso dizer o que eu achei e o que é o fato. E quando eu achar o que me desdiga, que prove o contrário, eu, é só um jumento para não mudar de ideia. Ele falou exatamente isso, ele usou a palavra jumento. Então, pense que ele não é uma pessoa que decide o dono da verdade, não. Ele trabalha com o que ele tem. Sim. E ele questiona o que ele não acha. E isso é tão difícil para o que ele se propõe a fazer. E ele foi cancelado em vários lugares lá em Israel por causa disso. Claro. Mas por que eu estou falando essas coisas antes de responder a sua pergunta? Porque a gente tem uma noção de uma unicidade no texto bíblico, uma harmonia que não existe. mesmo não tendo pesquisado as questões arqueológicas, e mesmo sem entrar nesse exemplo, que é bem básico, de Moisés não ter relatado a própria morte. Mas, isso eu estou falando porque, assim, você pega um pequeno trecho, por exemplo, do Deuteronômio 27, de 1 a 8, só esses oito versículos, você vai ver umas três textos dentro desses oito versículos que são repetitivos e que contam a mesma coisa com palavras diferentes e que, inclusive, dizem que o lugar onde Deus tem que ser adorado é o Monte Ebal. E isso é uma afronta a todo o resto do Deuteronômio que diz que o único lugar é... Quer dizer, não é exatamente uma afronta porque, em momento algum, o Deuteronômio fala de Jerusalém ou fala que o templo de Jerusalém era um lugar para se adorar. Principalmente porque, teoricamente, não tinha Jerusalém ali naquela época. Mas esse texto foi encaixado ali. Você vê em oito versículos, por exemplo, que tem encaixes de pessoas diferentes falando a mesma coisa. E isso, no português, você já percebe. Agora, no texto hebraico, é mais evidente ainda que são diferentes autores. Então, eu estou fazendo uma matéria só de Deuteronômio esse semestre e você pega Deuteronômio... Eu brinquei ano passado com alguns alunos que o Pentateuco é um mosaico, apesar de não ter sido escrito por Moisés. Veja a trocadilha do mosaico. Não é interessante que a ideia de mosaico seja relacionada com o nome de Moisés? Ou seja, inúmeros pedaços diferentes colocados juntos? Que doido. Essa é a questão. Então, você não vai ter uma resposta se você olhar para a Bíblia como uma coisa só. Você vai entender, por exemplo, que os textos começaram a ser escritos muito posteriormente, lá pelos séculos... Sei lá, oito, nove, no máximo, a partir de memórias orais, a partir de oralidade. E que, quando esses textos foram organizados como texto sagrado, por exemplo, eles foram reeditados, reconfigurados e melhorados por uma elite sacerdotal, por exemplo, na época do rei de Oguias, lá na frente, que fez uma reforma religiosa. Começou em Ezequias, mas mais com o Ruzinho. E aí, você já tem que ter a ideia de vamos matar quem desobedece o sábado. Ah, então o homem foi feito direto da mão de Deus e a mulher de um pedaço do homem. E veja que começa-se a falar muito de uma linhagem patriarcal, quando que hoje já tem pesquisas e tem muita coisa que vai entrar na minha tese, a ideia de que Sara era uma sacerdotisa da deusa, de que as mulheres da linhagem tinham relação com a deusa, e que por isso a exterioridade era algo normal, normal, porque elas deveriam se abster. Então, não era uma exterioridade física, mas era de abstinência a deusa. E aí você tem toda essa história recontada, e Abraão vira pai de Isaac, que Isaac vira pai de Jacó, aí o povo pira, né, quando fala uma coisa dessas. Mas essas tradições não eram uma coisa só, foram tradições juntadas. E o que acontece é essa ideia do poder. Enquanto as mulheres, as famílias eram matriacais e havia culto a de uma feminina, você não tem, por exemplo, uma centralização do culto, e não tem, então o dinheiro não vai para o mesmo lugar, ele se distribui. Você pode ter um altar na sua casa, agora eu vou mostrar meu brinquedinho, você pode ter um altar e uma imagem de Acherá na sua casa. Como ela chama? Acherá. Acherá. É, que Acher é feminino, né? Então, se você fizer, para pesquisar isso aqui em casa, você vai já encontrar muita coisa. Acherá foi encontrada inscrições, por exemplo, de Acherá consorte de Javé. Ela era considerada esposa de Javé. Então, mas antes dos cultos, você vai ver textos em Deuteronômio, por exemplo, que diz, você não pode ter imagens de ouro e prata. Mas em momento algum, nesses trechos, eles proíbem imagens de barro ou de madeira. Certo, porque ela era assim. Porque era uma questão econômica. Porque você não podia, por exemplo, para você ter uma imagem de ouro, você tinha que ter acúmulo de riqueza. E para você ter um lugar onde tinha acúmulo de riqueza, você tem que centralizar o culto, para que o dinheiro, as ofertas vão tudo para o mesmo lugar. Então, você vai ver, por exemplo, o quanto a Silvia Federici, ela é ótima nisso, porque ela não vai entrar nos méritos do texto bíblico em si, mas ela vai mostrar, ela vai alinhar, você consegue alinhar as pesquisas bíblicas, a pesquisa teológica, nos livros dela, por exemplo, o tamanho de mulheres, corpo e acumulação primitiva. Mostra o quanto o que determinou, o que determina essa mudança do matriarcado para o padriarcado é fundamentalmente a questão de poder. Por quê? Porque tem valores econômicos por trás. Entendi. E de economia. E de poder, claro, mas é tudo, mamou, está reinando. Sim. Ângela, e você falando isso, eu estou me lembrando aqui acerca dos profetas de Israel, porque eles também foram cancelados. Inclusive, o livro de... Qual livro? Malaquias, o livro de Malaquias, deixa bem claro o cancelamento dos profetas, que eles devem ser mortos a fio de espada, porque já não há mais profetas em Israel. E existia três tipos de profetas, que eram do povo, um profeta bem contrário às elites religiosas, outro profeta era um profeta que ficava perto do rei, e também tem os profetas mais miraculosos, igual Elias e Eliseu. E o profetismo foi cancelado, porque o profetismo era feito por gente do povo pobre, quando estava ao lado dos reis, era para colocar um senso ético na questão do reinado, e quando era mais maravilhoso, era porque o cuidado de Deus, que ia para o povo por intermédio do rei, não chegava no povo. Então era aí que o profeta intervinha e fazia o processo miraculoso para cuidar do pobre. Então, os profetas são cancelados, porque embora eles sejam do povo, eles também têm atuações em espaços diferentes, e com algumas festas que é do povo para o povo, enquanto uma linha sacerdotal precisa economicamente, aí é de novo mamão, eles precisam centralizar o poder. Então eles fazem um processo de cidade santa, depois templo santo onde Deus habita, depois os livros sagrados, pelo modo com o qual Deus fala. Então, centralizando a religião num lugar, de um jeito, e sem a voz dos profetas, você manipula o povo, e obriga que esse povo vá para esse lugar de adoração, algumas vezes por ano, para comprar seu cordeirinho, sua pombinha, para investir recursos. Há uma curiosidade sobre isso, também em relação ao gasofilácio. Porque no templo o gasofilácio fica no átrio das mulheres, que era assim chamado. E as pessoas que não eram os judeus e homens, eles podiam entrar no templo apenas no átrio das mulheres. Dali para dentro era só quem era religioso mesmo. É de outras nações, só a tempo dos gentios ali. Isso, e aí é curioso, porque o gasofilácio ficar ali é proposital, porque não importa se você não é judeu, se você quiser dar uma oferta, tudo bem, a gente aceita. Você não pode entrar lá dentro, você tem que... Isso, você não pode entrar lá, mas se você quiser dar uma grana, você é bem-vindo. E algumas coisas que a gente reproduz nos nossos dias, por exemplo, você não pode participar da Santa Ceia, porque você não é membro da nossa comunidade, ou você não professa a nossa doutrina, nossa fé doutrinária. Mas você pode dizimar, caso você queira, você não precisa, é a expressão que a gente usa, não se sinta incomodado, porque isso é um ato de quem já compreendeu. Tá, mas aí o cara fala, beleza, eu não estou incomodado, eu vou dar uma oferta, ele não é impedido. Agora, ele é impedido de participar das ações de sacras da ceia, né? É a mesma lógica judaizante da época, né? Você pode entrar onde tem grana, mas não entre onde tem religião, porque a gente não gosta de você. E aí você me lembrou de duas coisas. Desculpa te cortar. Claro. Uma coisa é a questão da purificação do tempo por Jesus. O que a gente chama de purificação do tempo. Porque assim, eu vou fazer o gesto, porque eu precisava de um quadro, né? Mas assim, então você pode imaginar, a ideia do tabernáculo, né? Santo do santo, aí tem o pátio onde tem, que é em volta, e é onde entrava. Aí mais um pátio fora, que seria o pátio dos judeus, os homens judeus, que podiam chegar até ali. E outro pátio externo, que era o pátio das mulheres, os judeus, e o pátio mais externo, que era até onde entra o pátio dos judeus, e o pátio dos judeus, que eram estrangeiros, os homens judeus, né? E isso, que você falou, é interessante, por quê? Porque era nesse pátio dos judeus que foi tomado por cambistas, por quê? Porque no tempo eles não aceitavam dinheiro estrangeiro, e também a venda de animais para as ofertas, porque tem a oferta de pombinha, tem a oferta de cordeiro, tem a oferta disso, daquilo, e só que as pessoas chegavam com seus animais e não aceitam, tem que ser puro, tem que estar errado isso, tem que estar errado isso, então você tem que comprar o nosso. Então, o pátio dos gentios se tornou um covil de ladrões, como Jesus mesmo afirmou. Lá em Marcos 11, se não me engano. Aí Jesus cita, quando ele cita, as pessoas também não prestam atenção no texto, por quê? Está achando que as coisas estão em todo o espaço do tempo. Não, só está ali no pátio dos gentios. E quando Jesus faz a citação, ele cita Isaías 56, 56, 7, que no contexto ali, o que que está, o profeta, que não era Isaías nesse contexto, mas o profeta escreveu ali, ele estava falando sobre o acesso do estrangeiro a Deus. Então, a crítica de Jesus era exatamente essa, vocês não dão acesso às pessoas, vocês querem o dinheiro dela. E daí Jesus cita também Jeremias, que transformou, lá em Isaías fala, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Marcos é o único evangelista que cita o versículo inteiro, que é esse para todos os povos, não temos outros evangelhos, mas está lá no texto de Isaías. E Jesus complementa com um trecho de Jeremias, mas vocês a transformaram num convívio de ladrões. E aí, ele está falando exatamente isso, vocês querem o dinheiro, mas vocês não dão acesso ao povo. Vocês não deixam o pessoal. E outra coisa que eu lembrei quando você estava falando, é que tem igrejas no tempo de pandemia, que não estão fazendo culto, mas estão com as portas abertas recebendo as ofertas. É muito interessante, porque eles não têm igrejas, igrejas não entertas, tem organizações religiosas, que se autodenominam igrejas, mas eu não concordo, que estão ali sem prezar pela saúde das pessoas, que estão ali só com seus interesses financeiros, e que não estão nem aí de atendimento psicológico à distância ou prover alguma necessidade que a pessoa... Não estão nem perguntando se alguém precisa de alguma coisa, mas estão abertos para receber o seu dinheiro. Essa centralização do culto que aconteceu lá em Judá, com Coisequia, com o Ruvia, acontece hoje. Então, se você não vai, você é o desigrejado, que também tem um completamente maluco, mas você pode ir lá e apertar, ou você pode fazer um depósito e nem aparecer. A gente continua com a centralização do templo, porque a gente tem uma obrigatoriedade dominical. Ela é uma obrigatoriedade. Ah, eu não tenho. Eu não sei. Não, mas eu também não tenho. A minha obrigatoriedade é... Eu não tenho obrigada a nada. É quarta-feiral que eu vou lá com a galera da capela, porque eu gosto. Agora, tem dia que eu não vou ficar com diarreia, enxaqueca, nem apareço. Mas, assim, essa obrigatoriedade agora ela é disfarçada, porque a gente diz assim, olha, como é bom e agradável estar unidos os irmãos, né? Só que a união dos irmãos e também a comunhão não se faz no templo, se faz na vida. Então, assim, uma participação... Se eu encontro você uma hora numa live do Gito, grande bosta, isso não significa nada. O que vai significar comunhão é se eu for aí em Curitiba, você vier aqui, se a gente caminhar junto, se você precisar de uma grana, eu tiver, eu te empresto. Se eu não tiver, eu falo, vou pedir para alguém que tenha. Comunhão é muito mais do que uma frequência religiosa dominical. Exato. E eu não, se você precisar de dinheiro, eu não te empresto, eu sou contraempréstimo. Eu que dou. Isso, então, coisa boa, agora eu já sei por quem confesso. Eu tenho dois rins ainda, eu posso vender um. É dinheiro e livro, né, velho? Porque livro, se você emprestar, não bota nada. Cara, eu vendo rins, mas não me desfaço dos livros, não, tá? É dinheiro, sim, mas livro não dá, né? Mas, assim, olha lá, eu quero fazer ponte, deixa eu fazer ponte, aí o povo pergunta para mim, é idolatria, Ângela, porque eu já mudei queimar, né, imagem. Sim. Você queimou disco, já? Queimei disco, queimei livro. Cara, por isso me disse para o inferno, queimei livro. Você e o Hitler. Sacanagem, né? E o Gondim também contou que queimou livro porque o pai dele estava sendo procurado pela ditadura, né, e ficou obrigado a queimar os livros, né? Aquela história, nossa, eu fiquei muito triste quando ele contou. É claro, né, as vidas que foram perdidas. Aquele poeta Hein, né, que viveu 100 anos antes da Segunda Guerra, poeta alemão, até eu tenho a frase dele em alemão tatuada na minha coxa. que é a frase que ele diz que por pressuposto quem queima livros é capaz de queimar pessoas também, né? Uhum. Então, se você é capaz de queimar produção cultural humana, você é capaz de queimar uma pessoa. Isso. Você quer acabar com uma ideia na base do fogo, né? É. Você apaga a pessoa da história, né? Isso. Eu cheguei a queimar pinil da Madonna. Nossa, a Madonna pra mim é outra, é uma outra deusa, né? E daí, claro que eu comprei tudo de novo depois, né? Mas não com dinheiro de oferta, é claro, né? Mas, assim, por que que eu mostrei isso tudo, né? E a Xerá? Essa que minha, ela é, ela foi feita por uma artista fantástica, inclusive, ela me deu de presente também a Xerá Miniatura pra botar na minha pulseira, coisa mais linda. Paula Turriani, ela é uma artista e ela faz esse trabalho. Eu mandei só as fotos, né? Das imagens encontradas na arqueologia e ela fez de dente. Então, maravilhosa. E, assim, eu puxei esse gancho porque as pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas têm essa lente equivocada porque não estudam o texto bíblico. E eu precisei corrigir minha lente pra ler o texto bíblico porque eu já ensinei muita heresia, né? Principalmente quando você vê uma imagem de alguma coisa na casa de alguém e diz que ela é idólatra por causa disso. Ou porque ela faz uma oração na frente daquela imagem. Então, quando você analisa, por exemplo, um texto que é muito usado, que é o Salmo 115, que está falando contra esses ídolos, né? E é interessante, quando a palavra for ídolo, a tradução for ídolo, ali tem uma manipulação de tradutor. É mesmo? É, porque geralmente a palavra é terafim em hebraico e terafim são deuses. São entidades, deuses do lar, coisa assim. Essa palavra aparece, por exemplo, quando Labão perseguiu Jacó, depois dele ter se mudado com as esposas, as filhas de Labão, e ele diz você me roubou as imagens dos meus deuses. E ele está terafim. E a Raquel tinha escondido essas imagens, né? Porque na aposta dessas imagens ela tinha direito à herança, né? Sim. Só que essa palavra aparece também quando Davi está fugindo de Saúl e tinha terafim na casa dele. Só que lá no contexto de Davi os tradutores colocam estátua para traduzir. Ah, e traduzem conforme querem. Ah, é uma estátua, Davi. Não é, não tinha deuses. Imagina. O rei Davi com o negócio lá. É, exatamente. E aí quando vai para outros textos de condenação eles são chamados de ídolos, não de deuses, mas é a mesma palavra. Então, aí dependendo do contexto os redatores fazem uma mudança sozinha, os tradutores falam uma mudança sozinha. Mas aí o que acontece? Lá no Salmo 115 eu não sei se tem numeração diferente nas vidas de edição católica. Eu quase, eu nunca lembro, né? Mas só olhar um antes e um depois, daí você acha. mas assim, é que fala que esses ídolos não tem, eles tem boca mas não falam, eles tem olhos mas não veem, tem mãos mas não, pés mas não andam. E ele, e tá lá escrito, se tornam como eles todos os que os adoram. Aí as pessoas fixam aonde? Aonde os líderes religiosos ensinam a fixar o olhar. que é na imagem, na descrição da imagem. Só que eles não estão olhando o texto que a questão é que essas pessoas se tornam como essas imagens. É uma questão de reflexo. Sim. A característica dessas imagens é que elas são insensíveis, que elas são omissas e que elas simplesmente não interagem. e essas pessoas que elas são assim, são insensíveis, omissas e necessitas. E quando você relaciona as características que tá nesse salmo, você vê que essa é uma imagem negativa do Êxodo. No começo ele fala que Javé viu o sofrimento do povo, ele ouviu o clamor do povo e ele estendeu para o libertário. Sim, então estão fazendo um paradoxo, né? É, e aí o que acontece? Esse paralelo é... É o paralelo. É, o paradoxo é o paralelo. Eu fingi que não foi nada, mas tudo bem. Eu tô aqui tentando falar que o paralelo... Como que é mesmo? O paralelo. É isso mesmo. Aí o que acontece? Aqueles... E você vai ver isso no desenrolar da caminhada de Deus com o povo, que ele fala isso, que a gente tem que o quê? Olhar para o oprimido, ouvir o estrangeiro, estender a mão para o necessitado, para o ófio, para a vinda, para o estrangeiro. A palavra estrangeiro também tá mal traduzida, porque tem o sentido de refugiado, tem o sentido de alguém, né, que... Então não é necessariamente só porque ele é de outra nacionalidade, mas também porque ele precisa de ajuda. A questão é o nosso escutado. Precisou de ajuda, você tem que estender a mão. Por quê? Porque você adora um Deus que estende a mão. Que não é cego, que não se omite, que não fecha o ouvido. Então, você pode não ter nenhuma imagem dentro da sua casa e ser idólatra. Exatamente. Quando você se torna como uma estátua, quando você se torna um misto com o corpo unido, você fecha os olhos pra quem tem necessidade. Quando você recolhe a sua mão, você tem mão, mas não estende. Quando você não... Você tem pé, mas você não caminha com quem tem dor. Quando você não chora com quem tá chorando. E você vê isso muito em Jesus. Porque... Qual... O que que é ser, de fato, o seguidor de Jesus? É ser como ele. Ele veio aqui pra mostrar como é ser humano de verdade. Que é ser gente de verdade. E ser gente de verdade é não ser omisso com quem tem necessidade. E Jesus nunca se omitiu. Então, não interessa se você tem 200 milhões dessas imagenzinhas ou brinquedinhos ou coisa assim na sua casa, ou imagens de santos e não interessa o que você faz em relação a eles. Você está adorando a quem você se parece. e se você está se parecendo com essas pessoas que foram... que são representadas nessas imagens. Se você está imitando as qualidades ou os ensinamentos ou aquilo que... esses elementos que representam... a entidade que está sendo representada nessas imagens. Você está seguindo os princípios para ser alguém humano de verdade que não fecha seus olhos, não fecha seu ouvido, não recolhe sua mão para quem precisa. Você está adorando o Deus verdadeiro. Você não é a idólatra. A idólatra é isso. É se parecer com uma estátua. É que nem o Diógenes, o cínico. Ele pregava para estátuas. E aí as pessoas perguntavam por que você está fazendo isso? Ele dizia porque eu estou acostumado à mesma reação delas quando eu prego para vocês. Então, amo o Diógenes, que foi muito bem parodiado pela figura do Chaves, né? Os alunos também dormiam no barril e tinha... Tipo, era o menos... O menos... O que menos tinha posses ali e era o mais sábio de todos, né? E era o mais feliz de todos. Ô, Ângela, e você está falando isso, eu estou lembrando do tanto de entidade viva que a gente idolatra, né? Quando a gente escolhe para ser como eles, né? Então, por exemplo, a gente idolatra figuras políticas, a gente idolatra figuras gospel... Exatamente, né? E se a gente vai se tornando a imagem e semelhança daquele a quem a gente devota a nosso... tudo, né? A gente está sendo idólatra, porque a gente está caminhando mais parecido com aquele de quem a gente gosta, encolhendo a mão do que caminhando a imagem de Jesus de Nazaré que veio para nos ensinar a ser gente, a nos ser humanizar, né? Em Jesus a gente aprende não o caminho para o céu, né? Mas, como diz o Caião, é o caminho para a vida, o caminho para a gente aprender a ser gente aqui. Até porque a lógica é muito interessante. Do Deus que se faz gente para ensinar a gente a ser o melhor tipo de gente que puder. A proposta não é nos ensinar a sermos deuses, senão ele já nos teria feito semideuses, né? A proposta é nos ensinar... É, a proposta é que a gente aprenda a ser gente. E todo o contexto do evangelho é uma proposta da gente encontrar o significado do ser humano no outro, né? Entendendo que Deus nos propõe, o nosso Deus nos propõe cuidado com o semelhante, né? Por isso a gente só consegue amar o nosso Deus se a gente amar o nosso próximo. Porque essa lógica não vai fazer sentido. Amar a Deus a quem a gente não vê sem que a gente ame o próximo a quem a gente vê. Não é não? Então, essa é uma das coisas que temos faltado na religiosidade dos nossos dias ou nas igrejas do nosso tempo, né? É a gente acabar com um monte de falação e tentar priorizar, ó, enquanto a gente não aprender a amar e amar o nosso semelhante, nós não vamos falar de mais nada que passar uns dez anos só falando de amor até ver se alguém que cria vergonha na cara e entende que o evangelho de Jesus se baseia nisso. Exato. E daí o filho da puta ainda fala assim, não, Deus é amor, mas é justiça. Cara, é só, graças a Deus que eu fiz letras. Eu acho que todo mundo devia fazer letras numa faculdade, mesmo que você tenha outra faculdade, é por favor, que você aprende a interpretar texto, entende? Isso é uma coisa básica. E toda vez que você usa um mais, você cancela o que você disse antes. Exatamente. Então... É amor, mas justiça já acabou com amor, né? Exato, né? Então, aí, o que que acontece? É por isso que a gente fala em Cristo como chave hermenêutica ou leitura cristocêntrica da Bíblia. Ano passado, quando eu falei isso em sala de aula, é claro, eu sempre falo mal dos alunos, né? Ah, beleza. Mas assim, teve aluno que falou, ah, isso aí é coisa do Caio Fábio. Deixa eu contar uma novidade para o povo, né? Caio Fábio não inventou isso, não. Caio Fábio é um gênio, claro que ele dá umas pisadas às vezes, né? Mas acho que é verdade. Eu vou ficar pior. E a gente também dá. Exato, a gente fala menos que ele. Nossa! A gente fala menos não no sentido de menos cagada, é que a gente fala menos mesmo, né? Ele está o dia inteiro falando. A gente tem uma visibilidade significante, né? Então, por isso que o povo não vê tantas nossas cagadas. Mas assim, é a questão de Cristo como chave hermenêutica ou leitura cristocêntrica, cristocêntrica da Bíblia, é ler toda a Bíblia com a lente de Jesus. Então, todas as nossas lentes que aprendemos na igreja, que aprendemos na faculdade teológica, que aprendemos onde quer que seja, a gente precisa mudar a nossa lente para os olhos e a mente de Jesus. Por quê? Porque se por um lado você tem textos sacerdotais no Antigo Testamento que manda matar quem não tiver um dia de descanso, Jesus diz que o descanso foi feito para o homem, não o homem para o descanso. Aquilo não é para nos privar, é para a gente fazer santo. Isso. Então, a gente precisa aprender a ler a Bíblia com os olhos do Cristo. A expressão mais radical do Cristo que eu considero é quando ele coloca eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo é o mais. É o mais. Tipo assim, cancela, cancela. Antes era olho por olho, eu, porém, vos digo. Agora acabou. A gente não vai mais fazer isso. Então, tudo que Jesus diz eu, porém, vos digo ou não diz, mas faz ou em prática, às vezes ele não diz eu, porém, vos digo, mas ele seria eu, porém, vos faço, né? Ele vai lá e vai. Ele está anulando aquilo que estava posto. Então, aquilo que estava posto pode ficar ali mais como um estudo, não mais como vivência. A gente não vive mais aquilo porque Jesus transformou aquilo em anátoma, em nada, em... Não serve mais. Caducou, né? Conforme a expressão de tantos. E mesmo isso, e também coisas escritas depois de Jesus também podem estar caducadas. Coisas escritas depois de Jesus, mas pelo viés paulino ou de Pedro tem equívocos, porque Pedro, Paulo, Jesus, Caio, Ângela e Gito é a mesma merda. Agora, o que distorce de nós todos é Jesus de Nazaré. Então, aquilo que ele diz a gente ouve. Agora, aquilo que a Ângela diz a gente observa e retenha o que é bom, não é? É o ensino bíblico para tudo. Então, assim, em Jesus a gente consegue discernir essa verdade e não dá para ler. Aliás, quem é discípulo de Jesus não pode ler qualquer texto bíblico sem tê-lo como chave hermenêutica de interpretação das escrituras porque, afinal de contas, ele é o verbo que se fez gente. Se a gente não crê nisso, a gente não entendeu o Evangelho. E a gente vai fazer da Bíblia mais um ídolo porque ele passa a ser o bibliólatra, gente que idolatra o texto. E aí, Paulo acerta quando diz que a lei vai matar, porque a lei cega vai deixá-los cegos pela letra, a letra que vai matar. É muito doido isso. Essa é uma idolatria muito comum de ser encontrada entre os protestantes. Sim, a idolatria do livro. Exato. Por quê? Porque o livro acaba se tornando justificativa para omissão e para opressão, né? E até mesmo para justificar atos de ser que querem formar herégeos, cancelar herégeos, excluir pessoas em nome de Deus ou, por exemplo, impedir que conhecimento produzido por pessoas que são julgadas como herégeos não sejam acessadas pelas pessoas da comunidade de fé. Isso é um crime. Por quê? Porque você está domesticando pessoas, controlando o que elas têm acesso e não tratando elas como seres humanos pensantes, com liberdade de pensamento. Não, se você só dá acesso a um certo limite de coisas... Tem editoras, por exemplo, várias editoras no Brasil, mas tem uma que, né? Tenho vontade de queimar ela, não os livros. Então, elas simplesmente censuram um certo tipo de livro para ser traduzido. E daí, domestica a pessoa para só ter acesso a um tipo de conhecimento se as pessoas... Então, por exemplo, o Ricardo Gouveia é um cara que é pouco conhecido, pouco lido. que editora que tem capacidade de traduzir aqueles textos geniais desse homem? O livro do Anticristo, na Bíblia e na História, é um... do Ricardo, é um negócio fantástico. E colocando um parênteses em negrito, o Ricardo Quadros Gouveia é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E está lá no Canadá. está trabalhando uma comunidade de fé lá. Eu vi uma live dele esses dias. Super simples. O cara é um gênio. Ele teve a capacidade de escrever um livro tanto no Anticristo que ele faz uma apanhada de todas as ideias escatológicas e sobre a ideia do Anticristo. Toda a Bíblia e toda a história da Igreja nas diferentes linhas teológicas. E lá mesmo ele tem a capacidade de criticar a própria teologia reformada que é dele. Sim. E tem um livro sobre como é que é o nome? Piedade Pervertida. Nossa, esse livro é maravilhoso. Eu falo essa expressão piedade pervertida ou perversa o tempo todo. Se você me ler você vê lá piedade perversa porque é o que temos para hoje uma piedade perversa. Exato. O fundamentalismo idólatra anátema e que segue o espírito do Anticristo com ares de piedade. Exato. Vem que nós vamos te matar aqui dentro. É, porque é perfeitamente capaz de ser considerado seguidor de Cristo ensinando e transformando pessoas em perversos covardes assassinos. Basicamente isso. Então, se a gente não se colocar na postura profética por exemplo de Amor e Zéias de pessoas que não tinham compromisso com nenhum tipo de autoridade humana olha lá fugiu de novo. Toda vez que eu vou dar um acenar para o povo eu fujo. O povo entenda se ele não acene. Na hora que você for falar um negócio assim polêmico eu aperto o preto e corro. Oh meu Deus que beleza. Mas assim essa nós temos que ter uma postura profética eu sou fã do Ronilson Pacheco por causa disso porque é um cara que se coloca como profeta antissistema e a gente precisa aprender a não compactuar com nenhum tipo de autoridade humana porque nenhum ser humano tem direito de exercer poder sobre outro ser humano estamos todos na mesma merda e todos nós precisamos de arrependimento todos nós precisamos ter os olhos e a atitude de Jesus e se a gente não faz isso a gente não vai contra esse sistema e vai sempre ser conivente com a destruição de vida. Se a gente não quebrar a roda a gente vai manter esse sistema funcionando. O Bonhoeffer dizia algo interessante eu vou usar as minhas palavras não basta a gente criticar a roda do mal eu preciso enfiar um pedaço de ferro ali e destruir a roda do mal uma outra coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando é que nos nossos dias uma das formas da gente dos cristãos não caminharem a imagem a luz aos ensinos de Jesus é justamente um debate desproporcional e doutrinário de textos bíblicos irrelevantes então as pessoas passam para um debate teológico acerca da trindade ou às vezes sobre o sexo dos anjos predestinação ao livre-arbítrio que são os destaques dos nossos conflitos teológicos muitas vezes isso é uma fuga de ação prática do Cristo porque o Cristo não escreveu o livro justamente para falar olha o que tem que ler de mim sou eu eu sou o verbo encarnado se você quiser ler o que eu tenho a dizer talvez alguém aí vai escrever o que eu estou falando mas o que eu estou fazendo vocês precisam observar em mim então o cristão precisa parar de muita análise teológica porque isso é fuga para não parecer com Jesus porque se parecer com Jesus tem um caminho certo já é mais de dez da noite quem se parece com Jesus se fode e não tem jeito você vai para a cruz você vai ser antiético anti-governamental anti-clerical e não simplesmente porque você se opõe a isso mas porque a galera te põe para fora tipo meu suma daqui né então a igreja que não tem essas estruturas de poder sim e uma comunidade de fé que não está sendo questionada pelas estruturas de poder não está sendo relevante a imagem de Jesus porque se está tudo bem com a pastorada está tudo bem não tem os caras não tem treta não tem briga não tem que defender os homoafetivos não defende a causa dos empobrecidos não defende a causa dos negros não defende causa alguma então não entendeu o evangelho de Jesus porque ele se colocou em defesa do outro não cara e foi ótimo você tocar no assunto por exemplo da negritude né eu mencionei isso na nossa live mas eu acho que é importante deixar registrado a questão por exemplo do feminismo e quando eu falo do feminismo a gente não pode considerar que o feminismo dá conta dos problemas de todas as mulheres exatamente porque quando a gente fala disso por exemplo eu sou mulher branca eu sou né vivo do favor de Deus das pessoas aí eu tenho necessidade eu tenho privilégio somente de ser branca eu posso eu posso entrar numa loja e ninguém vai se eu roubar um chocolate se eu roubar alguma coisa tem gente pode não fazer nada mas somente o ser negro pode ser considerado um ladrão isso é um tipo que vai sobre eles constantemente então por exemplo eu comecei a aprender comecei a ver sobre eles é eu me lembro aqui do pensamento do ser negro da Patrícia tá tá vale muito pena tá começar a entender que o movimento feminista não dá conta que quando o movimento feminista as mulheres negras não eram nem consideradas gente não eram consideradas dignas de ouvir o processo a mesma educação que as mulheres dão sim então claro é básica na área para a leitura né isso não é uma mulher por quê? porque as mulheres negras não estavam e ainda não estão incluídas em muitas pautas feministas eu até conversei com tenho conversado com muitos pastores né do movimento negro porque eu tô aprendendo tô engatinhando nisso ainda porque a maior parte da minha vida eu ignorei essas diferenças eu ignorei essa e pra mim foi um dos maiores erros né do meu trabalho porque assim a gente não considera essas questões e a gente eu estava conversando com eles porque eu até peço se alguém achar que eu tô equivocada por favor entre no meu inbox e me corrija é porque eu entendo por exemplo que se a gente tem algo que a maior parte da comunidade negra não tem acesso é nosso dever dar pra essas pessoas por quê? porque todos os privilégios que a gente tem é porque eles foram roubados exatamente eles vieram aqui sequestrados sim então por exemplo que nem essa semana eu vou dizer essa semana eu não produzi nada do que eu precisava produzir mas por exemplo essa semana foi o aniversário de morte de três anos acho que não dois anos do James Cone que é fundamental pra teologia negra né e eu tinha o deus dos oprimidos né até falei com um grande amigo que eu admiro eu ainda quero aprender muito com ele quero voltar a encontrá-lo ele foi ele foi meu aluno mas eu acho que eu aprendi mais com ele do que ele com ele porque assim o café se você entrar no Instagram dele ele faz artes incríveis é café grafite se não me engano é o Instagram dele mas assim ele o que aconteceu ele estava precisando desse livro e eu fiquei doida porque porque esse livro você vai encontrar pouquíssimos exemplares no Centro Virtual da Vida que está mais de 300 reais é um roubo é um roubo porque esse livro não é mais produzido não é mais editado e tá né eu já estava empacotado para mandar para ele só que o que eu pensei essa semana cara a comunidade precisa desse material precisa de ferramenta aí eu passei uma tarde fotografando página por página louca eu vi isso não eu vi você fotografando mas eu vi o resultado das fotos cara foi loucura porque assim eu tenho dois artigos para escrever livro um capítulo de um livro para escrever tem trabalho mas aí você fica pensando ah não é para dizer que eu sou grande porcaria não porque eu não sou posta nenhuma mas é a questão de alerta da nossa responsabilidade em devolver para o povo negro o que foi roubado deles isso não não é mérito meu é obrigação minha sim é minha responsabilidade então até quem precisa do livro dos reprimidos é eu me manda um inbox no meu instagram né ó tô precisando eu mando o link eu vou deixar eu em breve eu vou precisar pagar ele do meu drive ele ficou bem grande quase 90 mega quer dizer 90 mega então não tem como eu mandar direto mas aí eu mando o link pra você baixar do drive pegou o link baixa logo porque eu posso precisar eu tenho pouco espaço lá no drive né sim mas assim eu vou deixar até o mas assim a gente tem essa responsabilidade se a gente tem acesso a algo que é complicado a gente é nossa obrigação de ser ouvido de Jesus de ouvir a necessidade de olhar essa necessidade e de entregar os nossos privilégios pra devolver o que foi roubado do povo negro exatamente se a gente é privilegiado se a gente é privilegiado eu também sou nasci na classe média baixa que virou classe média né filho de pai e mãe né o que já é raro porque como diz o Mano Brown família brasileira é dois contra o mundo pai solteiro de um promissor vagabundo e é verdade mesmo né e eu nasci com pai mãe no interior de São Paulo eu não tinha danoninho nem refrigerante mas aos finais de semana tinha entende era uma coisa que se comprava aos finais de semana isso é um tempo até não posso servir a Jesus de Nazaré se eu não considerar que o menininho preto não tem iogurte mas também não tem arroz nem feijão nem nada então não dá pra ser de Jesus a gente precisa ser de Jesus entendendo que privilégios existem para serem repartidos pra que todo mundo seja privilegiado de algum modo todo mundo mas não a gente e aí com essa conversa todo mundo vem pro meu lado me chamando de comunista e acho que a você também mas eu é anarquista mas eu não concordo com todas as premissas do Karl Marx concordo com algumas assim como Nietzsche assim como Frejado Barão o Renato Russo meu pai minha mãe e eu nem eu concordo comigo mesmo tem dia que eu discordo de mim quando eu acordo mas com Jesus de Nazaré eu costumo concordar com ele assim às vezes eu falo Jesus eu tenho certeza e aí ele vem e fala tem então tá tá bom o senhor tá falando então assim eu não sou discípulo de Marx eu sou discípulo de Jesus é ele quem eu quero imitar eu tenho um Marquezinho aqui também tem um tiezinho um fidelzinho é bonequinhos mas o o Jesusinho ele ele tá posto em mim né ele invadiu minha vida eu quero ser igual a Jesus de Nazaré se dane o Marx tá ligado se dane os outros todos é e sendo seguidor de Jesus de Nazaré não dá pra gente viver sabendo que no átrio o pessoal o pessoal tá explorando gente não dá pra gente ser seguidor de Jesus de Nazaré e não lutar pra que o outro seja incluído no grupo dos que são criaturas amadas por Deus pode não ser amada pela religião foda-se mas por Deus são e é essa esse é o meu legado eu quero avisar pra moçada sair por aí falando viu você que se sente um merda fica sabendo que eu também sou um merda mas que Jesus gosta da gente e não se sinta mais um merda não esse é o meu ministério entendi meu chamado meu que eu tenho feito da vida é claro que a gente lê o Marx pra saber o que ele pensa mas eu ando segundo o andar do Cristo né e eu queria falar uma paradinha também sobre esse negócio dos negros dos pretos né tem um cara que eu gosto muito de ler acho que você lê também é o Anderson França o Dinho né Dinho ele escreve muito bem e esses dias ele escreveu ele é preto né tá exilado em Portugal ele foi exilado por conta de críticas e cancelado pela Folha né cancelado pela Folha ontem né ou anteontem não lembro e polêmico e aí alguém uma atriz da Globo loira dos olhos azuis eu não lembro quem é fez uma crítica ao fato dele ficar em defesa dos negros né e aí ele fala assim ele escreve daquele jeito dele bem legal assim e ele falou assim minha filha eu é pô só tinha um cadarço eu tinha que escolher em qual tênis que eu colocava eu ia pra escola assim pedindo a Deus pra que a comida do recreio fosse boa porque eu não ia ter mais nada pra comer em casa era goteira direto tinha que ficar trancado dentro do guarda-roupa e você só nasceu e é verdade né o privilégio é que ela só ela é linda ela só precisou nascer né véi e enquanto tem uma moçada que precisa se virar nos 80 pra conseguir sobreviver no nosso país não tem quem quem lute pra viver tem muita gente que luta pra sobreviver e sobreviver não é uma vida digna não são direitos humanos são direitos animais que é comida água e um lugar pra esconder são os filhotes direitos animais o nosso povo tem direitos humanos é outra conversa é direito acesso a educação acesso a um parque pra jogar bola acesso a uma biblioteca de qualidade né então assim discípulos de Jesus precisam promover os direitos dos humanos porque direito animal natureza providencia o instinto o instinto do humano vai do humano não o instinto da vida providencia porque qualquer bichinho procura água procura comida e procura um teto pros seus filhotes qualquer animal agora os humanos precisam providenciar mais que isso e o discípulo de Jesus precisa propor essas qualidades de vida né porque o privilégio não pode ser de alguns não pode ser dos brancos com sobrenome Wendel que é o meu caso também sou alemão igual você que vieram aqui porque lá ficou ruim eles vieram pra cá pra tentar viver agora tem os netos dos pachecos por exemplo que eles não vieram aqui pra tentar sobreviver eles vieram aqui sequestrados alguém laçou os avós foi batendo da África aqui o cara tinha banzo no navio banzo é uma depressão profunda aí ele chega aqui tem que trabalhar quem com depressão trabalha bem ele trabalha debaixo da chibata e aí ele não tem direito a terra e depois ele é liberto e ele não pode voltar pra casa porque não tem recurso pra isso então ele tem que morar aqui mas ele não tem lugar pra morar aqui então ele vai pros morros onde tem o matagal que era chamado de favela é assim que surgem as favelas e as comunidades desse Brasil que é 60% preto e o nosso governo federal me bota uma merda de uma imagem da Dinamarca pra dizer como que é o Brasil tudo loirinho do olho azul né é a Suécia não é gente ignorando ignorando por exemplo que nossos ancestrais os estrangeiros alemães italianos aqui no sul muito alemão e holandês né vieram do Brasil não somente pra conseguir sobreviver mas por uma campanha do governo brasileiro branquear a população exatamente então era isso porque eu sei de o pessoal da minha família que mora perto de Palmeira ali do Paraná é comunidade alemã mesmo que quando chegou aqui ganhou do governo um terreno uma vaca cada família pra começar então quem que veio da África do continente africano chegou aqui teve um terreno e uma vaca pra cada família não teve uma chibata e os filhos separados dos pais sim quando decidiram que os indígenas tinham alma e podiam pregar pra eles e né tratá-los como gente os travos vindos da África ainda estavam lá levando no corpo então é uma realidade que as pessoas simplesmente ignoram aí sim essas pessoas que ignoram essa história que ignoram e que dizem que programas como Cotas e outros programas né pra tentar amenizar a situação porque não resolve claro daí são contra Cotas são contra as questões porque simplesmente fecham os olhos pra realidade e essas pessoas na minha opinião são idólatras essas são as idólatras as que fecham o olhar que fecham os ouvidos e que se recusam a fazer essa reparação é o livro Escravidão do Valentino Gomes né maravilhoso eu li em janeiro sim eu já perturbei ele porque ele teve que ir lançando o livro em Curitiba ano passado eu fui no lançamento quando o senhor vai falar sobre a questão do branqueamento da população brasileira porque ele falou na palestra do lançamento do livro né sobre várias questões ele falou no segundo volume vai ter eu vou abordar isso especificamente porque ele vai ter três volumes pra abranger mais a história né então a gente tem que tem que estudar tem que ouvir tem que ouvir as pessoas negras também o que me chocou na leitura desse livro é quando ele conta dos tubarões cara aquilo ali pra mim foi terrível assim dando spoiler pra quem tá assistindo né a rota dos tubarões mudou nos mares mudou na travessia entre a África e o Brasil porque os negros iam morrendo dentro dos dos navios negreiros iam sendo jogados no mar e em torno de 10 a 20 negros eram jogados por dia no mar numa viagem que durava meses então a rota dos tubarões foi mudando pra irem comendo os cadáveres os corpos né pra vocês verem o tamanho da loucura que foi feita na escravidão no nosso país e que a gente a igreja protestante foi conivente com essa escravidão e nos nossos dias ainda passa o pano pra escravocratas né porque hoje já não tem quem aliás tem os escravocratas mas tem os que defendem que os negros pesam tanto a rouba que comunidade quilombola precisa ser abandonada e que a luta e a causa dos negros é uma luta sem sentido mas não é sem sentido pra mim pra Angela que nós somos brancos favorecidos de certo modo né a gente tá fazendo essa live aqui discutindo dois brancos discutindo a questão racial né por quê? porque o pretinho meus amigos pretinhos estavam trabalhando enquanto estavam jogando videogame a verdade é essa enquanto a gente tava estudando enquanto a gente tava pesquisando o pessoal tava lutando pra viver pra comer uma pessoa que eu tô ouvindo muito é a Bia Ferreira que é uma cantora fantástica né uma compositora você vai atrás do álbum dela música por música é uma aula sobre a realidade é um choque de realidade tudo que ela fala além de ser observável tem muita referência pra estudar então você ouve Bia Ferreira você ouve a Enicida você ouve o Racionais é pé no chão e é olhar pras pessoas como elas como elas são tem o o Raul lá no Twitter que ele faz ele faz lives direto das favelas né tem muita gente que tá mostrando a realidade só que essas pessoas não tem votos as pessoas não querem ouvi-los ignoram a existência dessas pessoas e se a gente não falar as pessoas tem gente que nunca vai ouvir falar disso porque não estão não tem acesso ou não tem acesso ou não querem ouvir né não param pra ouvir e a gente precisa fazer uma teologia ou ter uma espiritualidade de pés no chão né o Frei Beto fala que a nossa mente pensa de acordo com com os nossos pés né onde a gente coloca os pés é a partir dali que a gente olha o universo né então uma coisa é a gente falar daqui outra coisa é a gente falar da comunidade do gueto né e aí ó o John aí chegou na área e se a gente fizer o exercício de se colocar lá as realidades mudam né então eu eu fiz uma proposta na minha vida não vou falar mais mal de alguma coisa que eu não conheça então antes eu tinha crise por exemplo ah tem um monte de morador sem militante sem terra de picareta eu fui passar a ser professor de português numa comunidade num assentamento do MST pra gente enxergar a partir dali né então eu tô fazendo esses exercícios agora pra tentar parar de ser mala sem alça porque a gente sempre critica sem participar né a gente sempre critica sem estar na pele e é importante a gente passar uns meses da vida sendo tratado como preto né porque aí a gente vai ver como é que o negócio é diferenciado andar com um amigo preto no shopping pra você ver que os seguranças andam junto né você sempre vai ter companhia se você for preto no shopping porque vai ter sempre dois seguranças pretos seguindo você e por que que eu tô falando dois seguranças pretos porque infelizmente essa é a realidade do Brasil eles pegam alguns serviços terceirizados quartarizados sei lá como é que fala isso e meu e a gente é ensinado né o policial do Brasil é ensinado a bater do pobre do preto na puta é essa guerra às drogas né você vai atrás do Valois né Valois é referência também sobre a questão do sistema dos escasos do sistema prisional e ele tem um livro sobre a questão da guerra às drogas e ele ele fala explicitamente porque ele é juiz né ele trabalha trabalhou muitos anos na realidade prisional e ele ele fala claramente guerra às drogas é um nome pra pras pessoas apoiarem o genocídio negro no Brasil porque droga não é produzida na favela a arma não vem da favela chega por onde né e o pessoal precisa comer então a gente tem uma ideia equivocada que é vendida que é oferecida gratuitamente na TV aberta e hoje a gente hoje eu tenho visto quando você puxou nessa ideia da teologia né o Luiz Doth tem um livro também Teologia pelo Chão muito bom você falou pelo chão é exatamente isso ele é irmão do Leonardo Bo foi meu professor no mestrado escreveu um livro o livro sentido tem volume 1 volume 2 o cara é um gênio teoria do método teológico só que aonde que ele está hoje porque eu não estou com ele hoje no doutorado porque ele está lá no Acre vivendo em comunidade indígena está lá ajudando o pessoal e ele ele deu para tu que ele ele deu uma desculpa se não eu preciso de paz para escrever meu terceiro volume do livro do sentido você acha que ele está ali escrevendo está vivendo com a galera tá bom olá Angela pois é olha para terminar o nosso papo falta dois minutos aqui o Instagram avisou acho que o resumo dessa nossa conversa é que em Jesus a gente precisa colocar o pé no chão né por causa do Cristo a gente precisa parar de querer voar de ser anjos de ir para o céu voando na espiritualidade e que o caminho para a santificação conforme o Cristo é colocar o pé no chão dos desgraçados desse mundo é é a gente ter ouvido para ouvir é ser que nem o Deus do Êxodo que ouve o comando o comido que olha o sofrimento do povo e que estende a mão para libertar e não ser você pode não ter imagem nenhuma na sua casa mas você pode ser idólatra se você fecha seu ouvido para quem está necessitando se você fecha o olho e finge que não está vendo ninguém e simplesmente recolhe a mão quando você pode ajudar então idolatria é isso é ser que nem uma estátua diante dos outros seres humanos a gente precisa se colocar a minha amiga Lúcia a Lúcia é uma das minhas amigas bruxas ah bruxinha amos Angela eu quero agradecer muito a você por ter emprestado duas horas de carinho para nós a Laiane está falando para você ouvir a banda Mulamba que é aí de Curitiba e falta 20 segundos eu vou colocar a lista de livros aqui no meu Instagram os que eu anotei tá aí vocês procuram aí no negócio aí como é que chama no no instante virtual três segundos beijo Angela tamo junto amo você Gira